Um dos mercadores mais importantes do jogo é o mecanicão. Só que esse filho da mãe só vende as coisas pra você se você já tiver uma certa quantidade de fama. Por exemplo, pra você comprar uma fucking bicicleta, uma fucking bicicleta, você precisa de no mínimo 80 pontos de fama. Eu vou usar meus poderes de admin aqui pra colocar 80 pontos de fama aqui pra mim. Tá? Aqui, ó. 80 pontos de fama, você consegue vir aqui e comprar uma bike. Por 7 mil fucking dinheiros! Então vamos lá comprar uma bicicleta do truto aqui. Aqui, ó. É aqui que aparecem os bagulho que se compram. Então tá. Bicicletinha é show de bola, porque ela não faz barulho. Você consegue esconder ela em qualquer moita. Ó! Ela é muito boa pro começo do jogo a bicicleta, mano. Enfim, com 250 pontos de fama, você consegue vir aqui e comprar peças pros carros. É muito comum você achar um carrinho aí, um Leica, por exemplo. Ele tem motor. Tem que ter motor no carro. Se o carro não tiver motor, esqueça. Se o carro tiver motor, mas tiver faltando, sei lá, dois pneus, você vem aqui e compra o pneu dele. Deixa eu colocar 250 pontos de fama aqui. Aqui, ó. Com 250 pontos de fama, você consegue vir aqui e comprar umas peças dos carros. Se você achou um Leica lá em uma cidade e tiver faltando só pneu nele, você vem aqui, 1.200 cada pneu. Beleza? Aí você volta lá e consegue consertar os carros. Só que pra consertar o carro precisa de outra coisa também, que eu esqueci de falar. Isso aqui. Precisa de um bagulho desse aqui também. Não tem dinheiro. Olha só. Esse daqui é um exemplo de carro que não vale nem a pena tentar consertar. Faltando motor do bagulho aí, velho. Tá louco? Ia ter que vir aqui, colocar os dois pneus nela e, acredite se quiser, ir empurrando ela daqui. E aí, tudo esse trajeto aqui até o mecânico, pra daí pagar o olho da cara pra ele instalar um motor nela. Então, não vale a pena, cara. Esses carros faltando motor aqui, não vale a pena. Aqui, ó. Mais um carro sem motor. Deixa esse carro aqui. Isso aqui não vale a pena, não. Máximo que valeria a pena aqui é arrancar fora esse pneu dele aqui. Pra vender depois. Então, né. Depois de andar, que nem um condenado. Eu finalmente achei um carrinho aqui. Que tem motor. Tá faltando um pneu só. E só tá faltando um pneu. Puta. O que é achado esse carrinho aqui, mano? O que é achado esse carrinho? O que você vai fazer? Você tem que, é... Pega esse paguio aqui. Consertando o carro aqui. Esse carro reperque aqui. Você repara as coisas. Ah, né. Tava danificado o alternador. Beleza. Às vezes tá faltando alternador, viu? Às vezes tem o motor e não tem alternador. Daí, eu teria que voltar aqui com um pneu. Pra poder levar esse carro embora. Vim aqui no mercenário. Comprei o pneu. E agora eu tenho que voltar lá na PQP. Instalar o pneu no carro. Então, né. Se tiver num servidor online. É uma boa você colocar uma trava no carro. Já antes de começar a fazer esse rolê. Então, vamos lá. Coloquei o pneu. Mandar. Pegar de volta aqui. Meu macaco. E beleza. Agora, você acha que você vai sair andando? Não é nada, mané. O carro não tem bateria, mano. Como é que você vai andar com o carro? Não tem bateria. Como é que você vai fazer pra... Como é que eu vou fazer? O carro não tem bateria, mano. Esqueci da bateria. Vai uma bateria nesse lugar que tá vazio aqui. Vou ter que voltar lá no mercenário e comprar uma bateria. Pronto. Agora vai. Tá faltando gasolina. Mas eu acho que dá pra chegar até o posto de combustível que esse tantinho de gasolina aqui tem. Se você encontrar um carro por aí que ele já tem a bateria instalada. Essa barrinha azul aqui estiver muito baixa. Essa barrinha azul aqui é a bateria. Você pode usar essas bateriazinhas aqui. E até a bateria de celular pra tá carregando a bateria do carro, tá? Isso aí que tá reparado o carro tem bateria, tem motor, tem alternador, tem os quatro pneus. É isso que você tem que ver no carro aqui no instante. Os pneus, o alternador, o motor e a bateria. Se o carro não tiver motor, nem, 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 nem veja nada nele. Mas se tiver faltando só alternador, só bateria, só pneu, dá pra você tá indo lá no mercenário comprando as peças. Pra... Oh meu Deus, pra tá reparando o carro. O carro não tem banco de motorista, não acredito. A merda do banco é simplesmente enorme, não cabe em mochila nenhuma, velho. Tem que levar na mão essa jossa. Então, né, depois de andar por aí segurando esse fucking banco de carro por aí, que não tem jeito, ele não cabe nem na maior mochila do jogo aqui. Esse banco não cabe. Olha aqui, ó. A hiking backpack, a maior mochila que tem, ó. Não cabe o banco. Tem que andar com ele na mão. Ah, louco, viu? Aí você vai conseguir instalar. Tem que colocar o carro no macaco antes. Ah, finalmente, maluco. Deixar o capô. Torcer pra gasolina dar até chegar o posto de gasolina. Acabou a gasolina. O posto de gasolina é um lugar, sempre um lugar meio embaçado. Você sempre tem que chegar perto dele com um pouco de cuidado. Sempre tem um zumbizada por aqui, fazer zumbi explosivo. Não é só uma bicicleta, faltando uma roda. E tem que tomar um pouco de cuidado aqui no posto de gasolina, tá? Vou encher essa garrafa de refri provisoriamente aqui com gasolina. O problema é que precisa de cartão de crédito pra comprar gasolina. E eu detesto andar com esses cartões de crédito por aí. Então, uma outra opção seria empurrar o carro até o posto de gasolina mais próximo. Mas é tão embaçado empurrar esse carro que é melhor ir lá e comprar gasolina mesmo. Vamos ver o quanto de gasolina deu. Deu um fiozinho de gasolina. Deve dar pra chegar no posto aqui pertinho. Beleza. Lembrando que se você estiver jogando online, sempre coloque uma trava no seu carro. Não adianta muita coisa. Esses caras que tem hoje em dia e que pegam um lock de ouro em 30 segundos. Não adianta muita coisa, mas... Ajuda um pouco. Aqui, pra evitarem de roubar... Os caras roubarem seu carro tão facilmente, eu coloco aqui na garagem da base Esses troncos aqui, ó. Ó, mesmo que o cara dê pick lock aqui, ele não consegue entrar. Consegue acessar o carro. Qual que é o problema disso aqui? É que, bem... Toda vez que você for usar o carro, você vai ter que ficar quebrando esses troncos aqui. Toda vez que você for guardar o carro, você vai ter que estar colocando os troncos de volta. Só que... É aquilo que eu falei quando eu tava falando a respeito de base. É muito melhor... Apesar de ser meio chato... É muito melhor você colocar esses troncos aqui do que ficar aí contando com o lockpick. Deixar aqui só no lockpick o ladrão pega os locks. Ah, o carro tá com lock, o ladrão pega o lock do carro também. Então, eu recomendo muito que você faça aqui separado da base, que é o quintal da base. E, separado da base, eu faço um quintal pro carro. Recomendo muito que você faça separado esse quintal do carro aqui. Com esses troncos aqui, protegendo pro cara não conseguir entrar. Olha só. Isso aqui é muito melhor do que qualquer lock. Não tem como o cara entrar. O jogo, ele tem vários poes. E... Aqui no YouTube... Tem guia... Mostrando como é que entra nos poes. É legal. Onde que fica o loot maneiro. Você... Dá uma olhada nesses vídeos antes de sair explorando esses lugares aqui. Porque eles tem muito loot, mas também são muito perigosos. Onde que fica? E... Não tem nada. É, eu falei já como começar a ir no jogo, falei os princípios básicos de como começar uma base no bunkers, falei o básico dos bunkers ali, dos bunkers abandonados. Como eu disse, tem guia no YouTube explicando como entrar e sair dos bunkers, como entrar e sair de cada um dos pós do jogo. É mole que tem uma sentinela aqui perto de mim, rapaz. E aí? Mas é isso aí, meu, acho que eu já ensinei o básico que tem para saber aqui do scan. O jogo é muito complexo, tem muita coisa que você vai ter que aprender ainda, só esse vídeo aqui não vai ser o suficiente nunca. Mas foi divertido, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima!